Fala galera, aqui em FalandoB, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Arquigaia, galera, o seguinte meus amigos, cês tão enchendo o saco pra caraca pra gente upar esse bicho aqui hoje, cara, eu vou upar ele que cês tão desesperado querendo saber como é que é esse bicho, cara, o seguinte, o Crab, galera, não deu também, o Dino Edge, eu não sei porquê, inclusive eu deixei até uma configuração lá no server pra ver se agiliza isso daqui, mano, porque, mano, tem um dia e não fez as 25, cara, isso tá muito errado, galera, e, E, deixa eu lembrar aqui, galera, uma coisa importante, livezinha seis horas hoje, já marcou no teu relógio aí, cara, seis horinhas live de Arqui Overhaul, rapaziada, a série mais difícil que existe do Arqui em toda a vida, mano, sem brincadeira, galera, a série mais difícil que tu já viu na tua vida, se tu entrar lá e falar que não é, tu mentiu, cara, vou fazer a série do Demônica aqui, cara, vai ser a série do Normal, cara, Esses virulentes é a série do Normal Carno Então, marca aí, galera, seis horas, livezinha de Arqui Overhaul pra vocês, galera, de modo de roubado difícil do caraca Tem que morrer 50 vezes pra conseguir uma coisa, mano, a gente pegou uma mantícula na última live, porém, a gente tem que provar o nosso valor pra poder montar nela, a gente vai ter que matar uma mantícula nessa live de hoje, galera, cês confiam, mano? Cês confiam, cara? Eu confio, mano, sem sombra de dúvidas, a gente tem esse potencial aí, assassino aí, cara, duvida não, duvida não, pegar meu super piteiro lá e fazer um estrago, mano, bora lá dar um tempo na base do Girafa, cara, pra gente ir pra esse bichão, aí o outro ali não tem muito o que fazer, ele já tá level máximo e tal Tamo preso, galera, inclusive eu vou reiniciar o server depois pra gente poder evoluir ele no próximo... Meu Deus, quase... Meu Deus, caí Pô, carno, você é o primeiro que faz essa cagada, carno, qual foi? Pra gente poder aumentar essa velocidade de craft aí, galera, que senão não ia ficar uma semana pra fazer esse negócio, velho, das evoluções Ai, mas aí cê tá me... Não, carno, pera aí, velho, não pode ser, velho O que tá acontecendo, mano? Tudo pra dar certo e vai dar errado, velho Calma, vou até devagar, cê pula, mano, aí, ó Isso é porque cês mandaram eu upar ele, velho Aí, cara, parabéns, mano Achei que ia ter que chamar ajuda universitária, mano, pra te ajudar Tá, eu vou aumentar um pouquinho a vida dele 200k, acho que já tá uma vida boa Começou a aumentar o milho dele, mano, torcer pra ser forte, né, galera Poção de XPzinha E vambora Tá vendo? Algum coelhinho por aqui, não quero matar nada desses aí, velho Fogo... Ali, tem um coelhinho ali, ó Ok, antes eu preciso matar você Ó, o daninho dele tá bom, cara Tá com daninho bom Ó, deixa... Ó, olha, já dá mais torpor que o golem, cara Que o golem não, sei lá, qual que é o bicho que a gente pegou, que a gente ficou decepcionado, cara Acho que é o golem mesmo, não é? É? Não sei Esqueci, o macaco, macaco Ei, 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 ei Meu Deus do céu, cara, não faz isso comigo, não Ixi, level baixíssimo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Cara, eu acho que ele vai ser mais forte que o... Que o... Que o rápido, hein, galera Deixa eu ver Ah, ele tá... Ele tá promissor, tá promissor Tá promissor, galera Talvez seja assim Deixa eu ver Tô dando uma bizoiada pra cá Pra ver se não acho nem com ele Eu vou ir lá... Aqui Eu vou ir lá onde tá meu TP, galera Meu TP não, meu portal Que eu vou deixar essas... Dreadful Soul lá E vou botar o TP lá hoje, sem falta, mano Toda vez eu esqueço Ih, galera, deixa o like e já marca no teu calendário Que seis horas tem live, cara Da série mais difícil, mano Não se esqueça, mano Seis horinha da... Ai, da tarde Cadê? O que que nasceu? Olha, level máximo Uhul Uhul Ai, carno Anda logo, carno Ai Meu Deus Nossa senhora Level máximo mais fácil da história, velho Oh, oh, oh Nem pensei em... Não, 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 não Quase que eu tomei um car... Que isso? Tá acontecendo aqui, meu Deus Eu tô dormindo What the fuck Que isso, mano Será que eu tô level máximo mesmo? Tô, né, velho Caraca, que bicho roubado, velho Essa Death Worm, mano Mano Eu tô até com medo de pôr muito milinho Nesse daqui Pera aí, galera Vamos testar, mano Porque ele já tava dando um dano elevado, né, galera O Raptor dá 8k de dano, galera Esse bicho aqui já vai estar batendo uns 20k quase Ó, vamos descobrir agora Quanto que ele tá batendo 5400 Mentira, ele não tá batendo só isso, não Tô falando 18k de dano, mano Meus pêsames, cara Quem que aguenta isso? E esse coelhinho aqui? Tá com uma cor diferente O que que nasceu aí? Acho que eu tô de gode, galera Aquele dia que eu entrei no limbo Tá, eu preciso achar um bicho com bastante torpor Nossa senhora Strike Tá 37k de torpor Vai ser você mesmo Você aguenta? Você aguenta, então toma Eita Tá ficando bom, hein O Karno já demonstrou que Que dá mais torpor, cara Porém O dano dele tá elevadíssimo, mano Temos que achar alguma coisa aqui Pra gente testar mesmo, cara O que que ele dá de torpor Eu vou ter que aumentar mili no fim Ai No fim das contas Mas eu tenho que ver se os bichos vão aguentar Nesse mili, meu Porque 20k de dano é muita coisa 20k de dano pros bosses Já é alto, cara Os bosses tem pouca vida Os Shear 1, no caso Pior que não tem nada aqui, galera Não tem nenhum bichinho legal Pra gente testar aqui, mano Ai, tem um golem aqui Mas eu acho que o golem não toma torpor Toma Toma, não É, galera Vamos pra esse golem Vou aumentar, galera Vou aumentar, né Vai ficar um absurdo, cara Vai ser o bicho que vai dopar os grandão, mano Ok Agora eu preciso de um bicho que aguenta uns 30k de dano Deixa eu ver 24 mil 24 mil de dano Nesse sítio de um bicho com 24 mil de HP pra testar, cara Quem é esse candidato aí? O Anquilo? Não O Anquilo levou Se fosse levar, eu até aguentava Vamos lá A gente vai achar A gente vai achar, galera Pera aí Você Olha Você mesmo Ih Não aguentou, não Não aguentou, não, galera Ah, você aguenta Ainda tem 50k Que isso, velho Por quê? Qual bicho tem 30? Ué O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Que eu não tô entendendo Vocês tão entendendo, galera? Eu não tô Por que que os bichos tão morrendo? Não, 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 não Sai daqui Vai botar fogo em mim, não, cara Você não aguenta? Se aqueles lá que tinham aquela vida não aguentou Você menos ainda, mano É, cara Você vai ser o reserva, mano Porque Ó, ó, ó Não é possível Você aguenta, né? 56 mil de torpor já, galera Garantido, mano É garantido 56 já aí, mano Vamos ver aquele brontão ali 45 Vamos matar esse Opa, Diplodox tem Eita Achamos, achamos, galera Achamos Vamos Toma Tem Ó Vamos dar a cabeçada pra ver Meu Deus 111 mil de torpor Galera Pô, cara Eu precisava Eu precisava que ele curasse Ah, vou dar uma mordida agora Pra ver quanto que vai dar Se é a mesma coisa É Acho que deu a mesma coisa, né, galera Vamos ver Se tem mais algum aqui pra gente testar Alfa Ah, é burning Calma aí Muda, muda, muda Precisamos de mais um para teste, Rex Você está no meu caminho Toma Tum Você Não Cadê um cidadão digno Dignos Nenhum cidadão dignos Eu quero ver se a dentada dá 111 também, galera Porque eu dei a cabeçada e deu 111 Mano, que roubadíssimo, cara 111 mil de torpor É muito Torpor, cara Ó, 25k Aguenta, aguenta Não aguenta? Aguenta, aguenta Mas eu dei a cabeçada de novo E ele também não tinha 100k de torpor Não ia adiantar nada Cara, o único que tem um torpor Que aguenta esse torpor Ele É o Meu Deus do céu, velho Que aguenta esse torpor todo É o de Prodox mesmo, né Porque a gente já olhou tudo aqui Eu não vi mais nenhum bicho com um torpor tão elevado Igual o de Prodox, mano Vamos fazer aqui Eu estou procurando, galera Mas Até o momento Nades Eu não sei porque eu não estou esperando o Bronto, cara Esses locais aqui são locais de Bronto, mano Eu vou descer aqui, ó Na cachoeira já, já, mano Se não tiver Bronto ali, mano Como assim? Eu vou ficar O que que está acontecendo? O que é isso? Tem uma base ali Nossa, agora eu tomei o dano de queda O que que está acontecendo, cara? Cadê? Quantas horas são? Oxe, tempo laranja feio da porra E aí, cavalinho Eu esqueci de botar o teleporte lá de novo, galera Vocês tem noção? Na verdade, eu nem passei lá, né Eu passei correndo Até porque a gente matou A Death Warme Já o povo levou ao máximo Mano, daí eu nem Até esqueci, cara Aqui, ó Se não tiver Bronto aqui, mano Pode esquecer, velho A gente não acha pra outro lugar nenhum mais Sai Não quero tomar Fogo no cruzado Fogo cruzado não, velho Sabe lá? Fogo no cruzado, rapaz Que isso, mano Que absurdo 19 18 Se aqui não tiver Bronto, cara Não tem Bronto em lugar nenhum, galera Ah Viu? O problema é Até o Bronto, mas O level dele não é gentil, não 240 Não tem nem vida É, é o que eu falei, mano Diplodops, cara Infelizmente, mano Se bem que tem aqui Um gino fóssil Geralmente aqui dentro, ó Ao menos Espanou da outra vez Ó, tem o Bronto ali, ó 28k de torpor, mano Isso é louco, cara Que que é isso, mano 47 Esse É, mas eu acho que é mais ou menos isso, galera Porque 100k deu Eu acho que 111 É o padrão dele mesmo, mano É o padrão dele, galera 90% de certeza, cara Diplodops Mesmo a gente não vai conseguir achar, não Pelo visto Não tem nenhum sinal dos bichos fóssil também Tem mais um Bronto ali Eu vou lá, eu vou lá Cadê? Tá ali em cima Pra gente finalizar, rapaziada Ó, 69k, mano Tá bom É o que tem É, mano Realmente Tá dando muito torpor, galera É o mais forte de torpor Porém, o melee dele é bem alto Tem que ser bicho bem Parrudão, mano Porque senão não aguenta, não Ó, esse tem 71 Olha aí Tá absurdo, cara O Raptor está batendo 35, não é? Algo assim de torpor E o dano 8k Esse daqui bate 25k Mas arranca 111 de torpor É, 111 Foi 111, galera Absurdo, galera Galera, o seguinte Mais uma vez Livezinha 6 horas hoje De Ark Overhaul Galera A série mais difícil do YouTube Galera Aguardo vocês Lá na Twitch E vai ter no YouTube também Vai ser muito stream Porém, é aquele esquema, galera Preferencialmente Pra galera da Twitch Lá e tal Acessar o server Sub na Twitch Então fica ligeiro aí Se você quiser jogar lá Já sabe o que fazer, mano Então é isso Deixa o like, compartilha Até a live Valeu, falou e fui E aí